Música Tiki, 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 toque, tiki, 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 toque Faz a dancinha com a galera do norte A ruivinha já chegou Eu quero é dançar É bola É quebra, joga as mãozinhas pro ar Tiki, 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 t Do estado do Pará Aonde ela passa Bota pra quebrar É a Ruivinha O João é o Salviano Nas redes sociais Ela tá bombando Segue a gente E vem pra cá A Ruivinha é sucesso sem parar Tiki 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 toque Tiki 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 toque Faz a dancinha com a galera Do norte a Ruivinha já chegou Eu quero é dançar Rebola, requebra, joga as mãozinhas pro ar Tiki 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 toque Faz a dancinha com a galera Do norte a Ruivinha já chegou Eu quero é dançar Rebola, requebra, joga as mãozinhas pro ar Tiki tiki a mãozinha Segue aí galera A Ruivinha dá um show Ela dá no tiki toque O Brasil todo aprovou Já é sensação em todo estado do Pará Aonde ela passa Bota pra quebrar Ei a Ruivinha Ei a Ruivinha O João é o Salviano Nas redes sociais Ela tá bombando Segue a gente E vem pra cá A Ruivinha é sucesso sem parar Tiki 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 toque Tiki 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 toque Faz a dancinha com a galera Do norte a Ruivinha já chegou Eu quero é dançar Rebola, requebra, joga as mãozinhas pro ar Tiki 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 toque Faz a dancinha com a galera Do norte a Ruivinha já chegou Eu quero é dançar Rebola, requebra, joga as mãozinhas pro ar Tiki 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 toque Faz a dancinha com a galera Do norte a Ruivinha já chegou Eu quero é dançar Rebola, requebra, joga as mãozinhas pro ar Faz a dancinha com a galera